O SBT é uma emissora que às vezes sai fora do senso comum. Eu acho que disso todos nós já sabemos, né? É só dar uma olhada nas mudanças repentinas de horários e algumas de suas programações. O vídeo de hoje é um vídeo rápido, porém, se vocês gostarem desse tema, eu posso abordar ele mais vezes aqui no canal e com outras emissoras também, né? Não só o SBT. Mas aqui eu vou abordar as vezes em que o SBT exibiu Alarma TV e Casos da Vida Real. Casos da Vida Real foi uma série de televisão mexicana produzida pela Televisa entre 7 de fevereiro de 86 até meados de 2007. A princípio, o programa era bem simples. Conduzido por Silvia Pinal, apresentava muitas histórias de amor, histórias alegres, histórias mais leves. Bem aquela coisa anos 80, temas violentos não eram debatidos nesse programa. Só que nos anos 90, tudo mudou da água pro vinho. A série começou a tratar de temas mais tensos, né? Casos de abuso, casos de sequestro, pessoas vendendo seu corpo por dinheiro, vandalismo, câncer, AIDS e várias outras coisas bem pesadas que eu não posso falar aqui, né? O programa quis mudar e falar a respeito de temas que normalmente na época se mantinham longe da opinião pública. E por incrível que pareça, durante todo esse tempo que a série ficou no ar, ela teve ótimos números de audiência. O Silvio Santos, vendo que isso fazia sucesso lá fora, teve a brilhante ideia de comprar os direitos de exibição desse programa. Histórias reais que vão mexer com você. O que pode acontecer quando a paixão é levada até as últimas consequências? Quando um grande segredo é revelado? Quando o destino muda a vida de uma família? Estas são histórias que acontecem todos os dias com pessoas comuns. Histórias que poderiam se passar com você. Casos da vida real. Hoje, 5h15 da tarde, aqui no SBT. Assim, Casos da vida real estreou nas tardes do SBT em 5 de janeiro de 2004, às 5h30, substituindo Carinha de Anjo. Mas enquanto o programa original era apresentado pela Silvia Pinal, no Brasil resolveram mudar as coisas. Então quem apresentava o programa no Brasil era a Silvia Brava Anel. Sim, antes do Bom Dia e Companhia, a Silvia já trabalhou como apresentadora no SBT. Oi pessoal, boa tarde. Vocês acreditam em coisas do outro mundo? Em fantasmas? Eu tenho certeza que depois que vocês assistirem essa história do caso real, vocês vão passar a acreditar. Vamos lá? O programa apresentava histórias verdadeiras encenadas por atores mexicanos. Então era assim, a Silvia apresentava o programa, só que o conteúdo do programa era o mesmo, eles só dublaram. E o último programa foi exibido aqui no Brasil no dia 27 de fevereiro de 2004. Só que assim, era cada episódio tenso, meu amigo. Que olha, só lendo aqui os comentários de um vídeo com um trecho do programa pra vocês. O caso que mais me marcou foi o do menino que via coisas mais 18 no computador e... Ah não, gente, não vou conseguir terminar de ler isso aqui, sério. Tá tudo errado, tá tudo errado. Eu não acredito que fizeram uma simulação disso. O episódio mais marcante foi o do Dia dos Mortos. Eu lembro daquele caso que o casal brigava até sangrar na rua. Caramba... Tem um episódio que uma menina morre em uma banheira e é muito assustador. Vocês lembram? Então assim, né, só pelas coisas que eu li aqui já deu pra ver o nível do programa e os episódios que foram exibidos no SBT. O programa ficou um curto tempo no ar, menos de 3 meses, como eu já expliquei pra vocês. E dizem que isso aconteceu porque o STF proibiu a exibição do programa devido aos temas abordados e o horário em que era exibido. Poxa, 5h30 é um horário que eu queria assistir chaves no SBT. Já outros dizem que foi apenas devido a baixa audiência. Como nessa época eu estudava de tarde, então eu não me lembro muito bem como que ficava a programação do SBT. Mas se você tiver mais informações sobre esse caso, é só comentar aqui. Apesar da sua importância lá no México e de ser transmitida por um longo período, o programa não foi preservado corretamente e alguns episódios foram reeditados em outros formatos. E embora vários episódios tenham aparecido na internet com o tempo, não existe um consenso de quantos episódios existem e quantos deles se encontram perdidos. Aliás, essa é uma das grandes Lost Mídias comentadas lá no México, né? E de acordo com a IMBD, Mulher Casos da Vida Real teve um total de 1.521 episódios. Só que não há uma certeza disso, né? Tá como 1.521, mas realmente ninguém sabe ao certo quantos episódios foram. E quantos que se perderam, que fim deu a série completa. Também não existe uma lista de episódios oficiais. E por conta do ano em que começou a ser exibido, lá pra 1986, fica meio complicado acessar essas informações mais antigas. Quanto à versão brasileira, e aqui eu me refiro à apresentação da Sylvia Abravanel e a dublagem, também é uma grande Lost Mídia. Só há um trecho e chamadas dele disponíveis. Aliás, alguém aqui se lembra desse programa e de mais algum episódio chocante? Pode comentar aqui embaixo também, viu? Mas vocês sabem como é o SBT, né? Eles não pararam por aqui. Alguns anos atrás, eles resolveram exibir Alarma TV. Alarma TV, pra quem não sabe, é um programa assim, bem, bem, bem polêmico, né? Cheio de polêmicas, aborda várias polêmicas, né? Vários casos chocantes. E traz várias notícias, assim, bem inusitadas e bizarras. Maioria delas são de vídeos que circulam na internet, então tem muitas cenas violentas e cenas bem safadas, se é que você me entende. O programa é produzido pela Estrela TV, que é um canal de língua espanhola para residentes nos Estados Unidos, uma vez que lá a maioria dos imigrantes são latinos. E ele é apresentado por Janice Villagran e Jorge Antolin. Ele é auto-intitulado como um programa de revista e possui 30 minutos de duração na transmissão original, afirmando que traz notícias não vistas em nenhum outro lugar. Por que será, né? Não preciso nem discutir aqui a respeito. E que ele é voltado para aqueles que se interessam pelo inexplicável. Esse programa é exibido desde 2009, lá no Estrela TV. Só que aí, né, o Silvio Santos teve a brilhante ideia de comprar os direitos de exibição desse programa também e de exibi-lo com uma dublagem. Sim, isso mesmo. Dessa vez não colocaram apresentadores brasileiros, mas sim uma dublagem. Olá a todos, boa noite e bem-vindos ao Alarme TV. Que prazer começar mais um programa em sua amável companhia. Bem-vindos novamente. É isso aí, um ótimo programa para todos vocês. Virgem derramou lágrimas em frente aos fiéis respondendo a um pedido desesperado. A primeira exibição no Brasil foi em 1º de outubro de 2019, sendo exibido pouco antes do SBT Brasil. Só que ele foi cancelado logo no dia seguinte por conta da baixa audiência. Mas vocês sabem como o SBT é, né? No dia 3 de outubro, o programa voltou para a emissora. Só que dessa vez, eles fizeram uma coisa assim que eu achei bem errada. Porque o programa foi exibido um pouco antes do Bom Dia e Companhia. E aí eu fico me perguntando aqui, será que alguma criança sem querer se deparou com esse programa? Eu lembro quando eu era criança, que eu sempre acordava cedo. Não importava se era final de semana, não importava nada. Eu sempre acordava cedo. E eu ficava esperando começar algum desenho na TV, né? Então eu lembro que muitas vezes eu acordava e eu ficava assistindo o Siga Bem Caminhoneiro. Isso porque eu estava aguardando algum desenho animado em alguma emissora. Então eu ficava zapeando de canal, tinha aqueles canais de vendas, tinha o Siga Bem Caminhoneiro. E aí eu fico pensando na criança que de repente fez a mesma coisa. A criança está lá esperando o Bom Dia e Companhia e pá! Alarma TV. É claro que isso trouxe críticas nas redes sociais devido ao conteúdo mostrado, né? Considerado pela crítica internacional como o telejornal mais violento do mundo, o negócio só exibe coisas bizarras. Sério. Tudo pra conseguir audiência. É, cada notícia que, olha, eu vou tentar falar aqui de uma maneira clara e que o YouTube não entre numas, né? Tem briga de bar que acaba de uma maneira bem tensa. E o pessoal lá que apresenta, né? Mostrando vídeo, fazendo piada, haha, que engraçado. Olha só, gente. Bem nível South Park da coisa, tá? Comidas bizarras. Pessoas comendo coisas que não deveriam ser comidas. Brigas. Animais em risco. Pessoas oprimidas. Mulheres dançando de fio dental. Então assim, é só coisa que eles pensam. Ah, o negócio é chocante, é polêmico. Vai chamar a atenção da pessoa. Então nós, propositalmente, vamos colocar essas coisas aqui só pra pessoa ficar vidrada no nosso programa. Nada que a internet já não tente fazer com a gente, né? Só que eles dizem que trabalham com correspondentes em toda a América Latina. E olha só, lá nos Estados Unidos, o programa é exibido às 10 horas da noite. Até aí, não tem tanto problema assim, né? Mas aqui do Brasil, quiseram colocar o programa logo de manhã, como eu já expliquei pra vocês. Bom, depois da polêmica, o SBT até fez uma enquete pra saber se as pessoas queriam um programa sendo exibido nas tardes de sábado. E é claro, né? Que a resposta foi negativa. Então eles não viram outra chance, a não ser exibir o programa de madrugada. Só que aí, o negócio ficou mais tenso. Porque assim, ainda quando era exibido de manhã, dizem que eles cortavam algumas coisas pro negócio não ficar tão gore, assim, né? Pra parada não ficar tão tensa. Não sei, né? É o que dizem. Só que quando ele foi exibido de madrugada, ele foi exibido na íntegra, sem corte nenhum. Então, aconteceram várias coisas bizarras nesses programas. E o negócio foi tão tenso que parou no reclame aqui. Sério, eu vou ler a reclamação da pessoa pra vocês. Eu durmo com a TV ligada. Acordei na madrugada de sexta-feira e estava passando um programa no SBT chamado Alarma TV. Com cenas fortíssimas que me deixou impressionada negativamente, angustiada e até perdi o sono. Como pode um programa de TV passar isso? Como pode uma emissora com um SBT comprar um programa desses? Onde estavam com a cabeça? Eu espero que tirem isso do ar o mais rápido possível. Que coisa horrível, deprimente, triste. Não tenho palavras pra descrever. E aí o SBT fez o quê? Eles responderam, né? Então eles falaram, olá, o nome da pessoa. Agradecemos a sua mensagem. Lamentamos que o nosso conteúdo não tenha agradado de alguma forma. Encaminhamos seus comentários para a ciência da área responsável. Pois as opiniões dos nossos espectadores, como você, são muito importantes para buscarmos sempre nossa melhor versão. Tenciosamente, equipe SBT. É, tá bom. E cara, o negócio foi tão tenso que até exibiram a cena de um homem perdendo a sua vida. E eu não vou falar como, né? Mas o negócio é tenso. A exibição de madrugada foi a mais longa do programa, que ficou no ar até 1º de outubro de 2020. Sendo depois substituída pelas reprises do SBT Brasil após a exibição de todos os seus 75 episódios. Bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já tinha feito antes vídeos parecidos, né? Falando a respeito de exibições polêmicas. Então resolvi fazer um só aqui de programas que foram ao ar no SBT. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. A gente se vê na próxima. E tchau, tchau.